Oi, pessoal! Bom dia! Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma composição do Chico Buarque e do Edu Lobo, Beatriz. Chico Buarque nasceu em 1944 no Rio de Janeiro e o Edu Lobo em 1943 também no Rio. Ambos são compositores, escritores, são personagens muito importantes da música popular brasileira. Essa música Beatriz foi composta por eles para a trilha sonora do espetáculo O Grande Circo Místico, concebido, em princípio, para o Balé Teatro Guaíra de Curitiba. E conta a história de amor entre um aristocrata e uma acrobata. E é a saga de cinco gerações da família austríaca Nipps, proprietária do circo, que vagava pelo mundo, se apresentando no início do século XX, em 1910. Também foi adaptada para cinema pelo Cacá Diegues, em 2018, e ganhou o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro como o melhor roteiro adaptado. Vamos? Vamos? Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu? Se ela acredita que é um outro país? E se ela só decora o seu papel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Olha, será que é de louça? Será que é de loucura? Será que é cenário? A casa da atriz? A casa da atriz? Se ela mora no arranhação? E se as paredes são feitas de xis? E se ela chorar num quarto de hotel? E se eu pudesse entrar na sua vida? E se eu pudesse entrar na sua vida? Ela se diz Ah, diz quantos desastres tem na minha mão? E se eu pudesse entrar na minha mão? Será que é mentira Será que é comédia Será que é divina A vida da atriz Se ela um dia despencar do céu E se os pagantes exigirem E se eu arcanjo passar o chapéu E se eu pudesse entrar na sua vida E se eu pudesse entrar na sua vida Eu sou Cissa Sensone e é uma alegria cantar aqui com vocês Quando sair de casa, se proteja E se eu pudesse entrar na sua vida